Música Hoje a gente está em parceria aqui com um amigo parceiro Bento, da Garra Trek Hoje eles vão liderar sobre a trilha Vou deixar com o Bento, que é a casa dele, ele conhece A gente já fez atividade em parceria lá, hoje é o sistema inverso A gente tem uma mesma linha de trabalho, mesma linha de raciocínio É bem, acho que o turismo de aventura só se fortalece Atividade noturna é uma atividade diferente, com o intuito de ver o nascer do sol A gente está dentro do horário Sempre uma trilha noturna a gente tem que ter sempre mais cuidado Trilha noturna, trilha escura, atenta onde vai pisar e tal 12 km de trilha, 6 subindo, 6 descendo A gente vai manter o ritmo Lógico que a gente não vai puxar, mas vai manter o ritmo de acordo com o que o grupo for oferecendo Porém a gente tem o objetivo, que é ver o nascer do sol O sol está nascendo por volta das 6 da manhã Então a gente vai tentar fazer essa trilha na média de 4 horas, 4 horas e meia Contando com os descansos Está aí na CESA sempre, porque nos dá referência A gente consegue contar, consegue ter a referência das pessoas A Marcela vai ser a última, então para trás dela ninguém fica caso aconteça alguma coisa Administração do lixo, todo mundo, administração do seu, lixo certamente Trabalha para ter consciência em cima disso, é isso que a gente não quer Confesso que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, mas desistir nunca é uma opção para mim Eu acho que nem para ninguém aqui E a gente está cercado de bons profissionais e dessa paisagem maravilhosa Então joga as experiências, porque é isso que conta A gente está entrando no clube Nome, tem duas vias de acesso Uma pela esquerda e depois da mão Uma pela esquerda E uma pela direita É superação pura Para você subir aqui Você passa por muito perrengue Mas durante a treta tem um grupo muito bom para poder te orientar o que você tem que fazer E é assim que a gente consegue chegar aqui É evoluindo Nada que é bom é fácil, cara A gente tem que passar por uns sacrifíciozinhos de vez em quando Para poder aproveitar essa vida É chegar ao pote de ouro no final do arco-íris Não é fácil subir o arco-íris Mas quando você sobe, pega o pote de ouro É isso daqui, o presente Mas quando você sobe, pega o pote de ouro no final do arco-íris Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL